Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão plenária, a sessão 1406, no dia 25 de junho de 2020. Queria cumprimentar a todos os presentes. Temos a aprovação da ata 1.405 deste plenário, de 18 de junho de 2020. Havendo o quadro regimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão e votem em aprovação ou não a ata 1.405 deste plenário. Aqueles que votarem e permaneçam como estão, festem. Aprovada a ata, vamos ao julgamento de processos. Temos pedido de vista do processo 135-951. Revisor, conselheiro Moutinho Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. E eu quero, inclusive, manifestar que, quando chegou a primeira vez que eu li o processo, na pauta, duas sessões atrás, até me confundi, acho que como fez também o doutor Parquet, achando que a consulta se tratava de despesa com depósitos judiciais. E o depósito judicial é um dinheiro que entra na conta do TJ, e por isso ele precisa ser contabilizado. Mas, neste caso específico, não, porque ele trata da relação de administração de um contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra. E aqui trata de como fazer o pagamento das verbas relativas a FGTS, 13º, e tudo em função ainda daquele decreto que aparece lá em 97, em 2.271, quando ele começa a permitir a contratação de terceirizados, né? Decreto Federal. E aí, em 2008, apareceu o Instituto da Conta Depósito Vinculada Bloqueada, que é muito usado na iniciativa privada, mas eu ainda nunca tinha visto isso no setor público, bastante interessante, apesar de nós não usarmos isso nem no executivo estadual, nem no municipal. E que é o seguinte, há um pagamento, a conta é no nome de quem recebe o dinheiro, mas ela é vinculada e bloqueada com a concordância de três entes. A pessoa que recebe, que é dona da conta, mas que não pode movimentar, ela é bloqueada, sem que a pessoa que paga, ou outro interessado, permita fazer isso. Tudo com a anuência do banco. Então, há um conhecimento em três partes. Quando foi em 2013, o CNJ sugere que os TJs usem isso no pagamento das empresas que prestam serviços por terceirização, serviços prestados. A conta é no nome da empresa, então ela não precisa estar contabilizada dentro do TJ. E isso também me confundiu, como confundiu, acredito que a doutora Ana Helena, que fez um brilhante parecer e que eu estava entendendo que era assim, mas com relação a depósitos judiciais. Então, todo aquele trâmite que está ali é com relação a depósitos judiciais. Então, entendo que a DAF, e eu estive com a DAF, com a assessoria, discutimos bastante esse assunto, e não se trata de um depósito, de uma conta de depósitos judiciais ou de administração direta do TJ. Se trata, quando ele faz o empenho, liquidação e pagamento de uma nota de prestação de serviços, ele pega uma parte desse dinheiro relativo FGTS, 13º, férias, e deposita numa conta específica da empresa, vinculada e bloqueada, e que só vai ser desbloqueada quando o TJ, para fins de pagamento de 13º, férias, e aquilo é que essa conta se destina, com a anuência do TJ de todos os 300 envolvidos. Então, em função disso, o controle é puramente administrativo, ele não é um controle contábil, pois ele não faz parte do patrimônio do TJ, não faz parte da contabilidade patrimonial. Então, nesse sentido, eu queria aqui enaltecer o já DAF e o voto do nobre relator, conselheiro Polanco, e vou apresentar meu voto vista por escrito, mas eu quero, então, dizer que eu concordo e acompanho o voto do nobre relator, que também já recebeu o voto do conselheiro José Augusto e do conselheiro Valmir. É como voto, senhora senhora. Então, não sei se a senhora vai seguir o conselheiro relator, não é isso? Com o relator, senhora senhora. Com o relator. Conselheira Dulce, né, Benício? Com o relator, senhora senhora. Conselheira Maria de Jesus. Oi, desculpa, conselheira Nalu Maria. Com o relator, seu presidente. Aprovado, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora ao julgamento dos processos, com o processo 132-184, que tem como relator a sua excelência, conselheiro Valmir Ribeira, que é um passa-palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Tratam os presentes autos da prestação de contas anual do fundo de aval, referente ao exercício 2018 de responsabilidade dos senhores Sebastião Cibar Machado Oliveira e Michel Marques Abraão, encaminhada tempestivamente a esta igreja, corte de contas. A primeira inspetoria geral de controle externo, analisando o feito, emitiu o relatório técnico de folhas 107-112, dando conta de todo o apurado, concluído pela regularidade com ressalvas da matéria. Os gestores foram devidamente citados, as folhas 117-118, no entanto, quedaram-se inertes. remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 126-127. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Presidente, a instrução noticia que a única falha detectada neste processo, ela é uma falha recorrente, que já vem de exercícios anteriores, que é a ausência de documentos que demonstrem a atual situação do processo instaurado na Procuradoria-Geral do Estado, a cerca do valor de R$ 6.852,92, referente a depósitos não tomados da conta número 198-265, dígito 4, agência 044, Banco da Amazônia, BASA, que foi bloqueada no ano de 2004 por suposta intervenção do Banco Santos. Então, regularmente citado, citados os gestores não aproveitaram a oportunidade. Então, são revés nesses autos. Com essas considerações, mas com a recomendação de que a consulta seja feita diretamente à Procuradoria-Geral do Estado, que foi quem instaurou o processo, e não ao fundo de aval, o parecer da lágrima do doutor Sérgio Cunha Mendonça é considerado regular com ressalvas a prestação de contas em exame. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra da excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Diante do voto, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da Primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo de folhas 107-712, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folhas 126-127, concluo votando pela regularidade com ressalvas das contas do fundo de aval referente ao exercício de 2018 de responsabilidade dos senhores Sebastião Cibá Machado de Oliveira, ou perdão, Oliveira e Michel Marques Abraão, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 3893, valendo, como ressalvas, a ausência nos autos de documentos que comprove a situação atual do processo instaurado na Procuradoria Geral do Estado, com relação ao valor bloqueado de R$ 6.852,92, na conta 198-265, dígito 4, agência 0044, do Banco da Amazônia, BASA. Dois, pela notificação dos senhores Sebastião Cibá Machado de Oliveira, perdão, Oliveira e Michel Marques Abraão, para conhecimento desta decisão, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Acompanhe o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe o relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Acompanhe o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanhe o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 132,534. E continua como relator, excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trato o presente processo de apuração de responsabilidade do prefeito do município de Manoel Urbano, senhor José Alcanízio Talmaturgo Sá, em razão da despesa de pessoal não ter sido reconduzida aos limites legais no terceiro quadrimestre de 2018. A segunda inspetoria geral de controle externo, analisando a matéria, demonstra que, ao final do terceiro quadrimestre de 2018, o município de Manoel Urbano apresentou despesas de pessoal correspondente ao percentual de 62,01% da receita corrente líquida, descumprindo, assim, a norma contida no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, barra 2000, conforme relatório técnico de folhas 10, barra 14, O responsável foi chamado para apresentar defesa, porém, deixou o prazo transcorrer livremente, sem apresentar justificativa alguma. A área técnica sugere a aplicação de multa prevista na Lei 10.028, de 2000, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 30, barra 31. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência. Com a palavra, o nobre procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, este processo foi aberto, porque o senhor José Altanizio Itaumaturgo Sá, prefeito de Manoel Urbano, estava com excesso de despesa total com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2018, não adotou medidas eficazes no prazo e nas condições definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, para reduzir essas despesas ao patamar disciplinado em lei. Na verdade, a Prefeitura registra excesso de despesa com o pessoal desde o exercício de 2017. Isso mesmo. Em razão disso, ele já foi multado por este tribunal em duas oportunidades. através dos acordos 10.641 e 10.959 de 2018. No segundo quadrimestre de 2018, um quadrimestre anterior ao que está sendo analisado, a Prefeitura efetuou gastos totais com o pessoal da ordem de 65,14% da receita corrente líquida. No quadrimestre analisado, que é o terceiro, 62,01 da receita corrente líquida. O gestor, regularmente citado, não aproveitou a oportunidade, é revel nestes autos. Ele, a Prefeitura se enquadrou ao limite a partir do segundo quadrimestre de 2019, com dados referentes a outubro de 2019, que foi o último dado cadastrado no SINPAC, mas ainda registrou uma despesa total com o pessoal de 51,97% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite prudencial e, dessa forma, impedido de praticar atos como conceder vantagem, aumento, reajuste, readequação de remuneração, cria-carga, emprego, função, alterar a estrutura de carreira que implica em reajuste, em reajuste, contratar pessoal, bem como os ora-extras. Com essas considerações, o parecer ministerial da lábora da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é pela condenação do responsável ao pagamento de multa-sanção nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso 4º, da Lei 10.028, barra 2000. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, nesta linha, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda substanciado na análise técnica da 2ª Espetoria Geral de Controle Externo, folha 10, barra 14, bem como, no doutor parecer, do Ministério Público de Contas, folha 30, barra 31, concluo votando pela aplicação de multa ao senhor José Alcanísio Calmaturgo Sá, prefeito do município de Santa Rosa do Purus, no valor de 14.280 reais, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual Número 3893, combinado com o artigo, com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º, da Lei Federal Número 10.028, de 2000, a ser recolhido no prazo de 30 dias após a notificação desta decisão, em razão da não recondução do percentual da despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20, inciso 2, perdão, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no prazo determinado no artigo 23, combinado com o artigo 66, da referida Lei Complementar, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, após a formalidade, ou seja, as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores os conselheiros. Senhor presidente, uma questão de ordem? Pois não, senhor excelente. Me parece que ouvi do voto do conselheiro relator a referência à Santa Rosa do Purus e a pauta consta a Manoel Urbano, ao José Altanismo Tabaturgo de Sá. Manoel Urbano. Vamos ver o relator. É realmente é Manoel Urbano. Eu peço desculpas, é Manoel Urbano, sim. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço o senhor procurador. Em votação, o conselheiro José Augusto. A correção acompanha o voto, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, essa é uma situação interessante, já julgamos algumas vezes Manoel Urbano e foi um município, uma gestão que fez um esforço grande, ele veio de 62 nessa época, e fechou o ano de 2019 já na casa de 53 e apresentou agora no primeiro quadrimestre já 49,78% da receita corrente líquida na despesa de pessoal. na correção que foi feita pelo tribunal no segundo quadrimestre foi acrescentado 1,3, 1,4 de despesas que poderiam ser inseridas no cômputo e aí pulou de 51 para 53. Se a gente colocar isso dentro dos 49 atuais, ele fica ainda abaixo inclusive do limite prudencial. e nesses casos esta corte tem abraçado o gestor, tem feito a notificação sem aplicação de multa, então nesse sentido eu voto apenas pela notificação do gestor para que mantenha a sua despesa de pessoal dentro dos valores da lei de responsabilidade fiscal sem aplicação da multa, como voto. Conselheiro Ronald Polanco Sr. Presidente eu acompanho o entendimento do Conselheiro Malheiro Conselheira Dulcinea Benício Da mesma forma Sr. Presidente apenas pela notificação acompanho o voto do Conselheiro Malheiro Conselheira Nalu Maria Da mesma forma Sr. Presidente pela notificação Então aprovado por maioria nos termos do voto do Conselheiro Antônio Malheiro Passamos ao processo 136-329 que tem como relator a sua excelência Conselheiro Antônio Malheiro a quem eu passo a palavra Obrigado Excelência Trato este processo de um recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria do Socorro Ribeiro da Silva ex-presidente da IMATEC com o objetivo de reformar o acordo 11.276 deste plenário ex-presidente 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 referência à prestação de contas da IMATEC do exercício de 2016 e neste acordo este plenário decidiu considerar irregular a prestação de contas da IMATEC do exercício de 2016 da Sra. Maria do Socorro Ribeiro da Silva e que tinha também o contador Gerôncio Rodrigues Maia, em função das irregularidades de ausência de registro de receitas no valor de R$ 2.230.000, ausência de registro no balanço patrimonial de disponibilidade financeira de R$ 171.000,00 na conta R$ 110.900.000,00 do Banco do Brasil, pagamento a maior de R$ 164,00 na empresa Autopostoale 5, pagamento de encargos com atraso de recolhimento de confins no valor de R$ 189.000,00 relativos a 2015, paga em 2016, e também outros de R$ 12.332,80, pagamento de encargos por atraso de recolhimento de PIS-PASEP no valor de R$ 41,00 e outros DAFs também no valor de R$ 3.151,43, pagamento da importância de R$ 317.680,00 relativos a 2015, com urgência da Guia da Previdência Social, e pagamento dos encargos por atraso no valor de R$ 133.649,91, de juros e multa, divergência de R$ 63.605,00 no valor da amortização da dívida fundada dentro do balanço, ausência do cadastro de quarto e quinto aditivo de contrato 08,00, no LICOM e descumprimento da Resolução 97, e aí condenou a senhora Maria do Socorro Ribeira a devolver a quantia de R$ 134.045,21,00, corrigidos, acrescida a multa de 10%, totalizando R$ 147.490,42,00. Ainda aplicou multa individualizada a senhora Maria do Socorro Ribeira e ao contador, no valor de R$ 3.570,00. Essa foi a decisão desse plenário, em função de uma pequena falha na instituição do processo, e que agora foi esclarecido no recurso, de que esta gestora, quem foi imputada a totalidade das incorreções, ela assumiu apenas em 30 de novembro daquele ano, e foi ela que apresentou a prestação de contas e isso acabou induzindo ao erro dentro da instrução. Na realidade, houve mais gestores nesse exercício, houve mais dois gestores, e todos esses atos que acabaram imputando as irregularidades e devoluções, nenhum foi praticado por ela. Ela ainda apresenta alguma justificativa não acatada com relação a pagamentos em atraso, mas o que se conclui agora na instrução do recurso é que não foi ela responsável por essas falhas, até porque ela só ficou um mês diante do órgão. É o relatório, Excelência. A palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, a Sra. Maria do Socorro Ribeiro da Silva, presidente da EMATÉ no exercício de 2016, foi condenada através do Acordo 11.276-2019 deste plenário a devolver a quantia de R$ 147.490,42 acrescida de multa-sanção no valor de R$ 3.000,00 em razão dos fatos muito bem relatados pelo nobre conselheiro relator. Ocorre que, como bem disse a recorrente em sua peça inaugural, ela só foi gestora da entidade durante um mês, o mês de dezembro. Então, sem maiores considerações, concordamos com que ela não é responsável pelas irregularidades noticiadas, uma vez que ocorreram há três gestores antes dela, nesse período. concordamos com o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de anular o acordo recorrido, mas que o processo volte à sua tramitação normal com a citação dos responsáveis, efetivamente, pelos atos praticados. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Uma palavra, Sua Excelência, ao relator, para o seu voto. Excelência, nesse mesmo sentido. Então, tendo sido verificado a incorreção e o erro na imputação de débito, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, do seu próprio tempestivo e, no médio, pelo seu conhecimento, e, no médio, dando-lhe provimento, no sentido de anular as decisões proferidas, as decisões proferidas no Acordo 11.276, para que se estabeleça e retorne o processo 124.313, a fase de defesa, promovendo-se a citação dos demais gestores, para que, querendo dizer, se um regular contraditório e ampla defesa, dos fatos apurados e, caso queira, que apresente de acordo com a defesa normal, devendo-se atentar para que cada um responda apenas pelos atos praticados no período em que esteve à frente da direção do órgão. notificar a recorrente da presente decisão e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, se alguém tiver algum voto, compõe o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o voto, Presidente. Conselheira Dulcimé Benício. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. Esse processo, ele... Essa é uma pessoa muito querida, muito zelosa. A Socorro, na da EMATER, funcionar antiga. Acho que da construção da EMATER. Da de Brasileira. E é da Barléia. E aí ela... O Sr. José Alexandre. E ela chega um dia desesperada lá no tribunal, que ela foi condenada a devolver o dinheiro. Meu Deus, como ela estava desesperada. Eu lembro que eu fui conversar com o Malheiro, porque tinha passado um tempo e tinha que entrar com um recurso específico. E hoje eu fico extremamente feliz. Feliz mesmo. Espero que ela... Não sei se ela está ouvindo, mas como eu fico feliz dessa situação. Porque ela acordou e... Eu acordei na Lua e vi que eu estava... Tinha que devolver não sei quanto. Pois é, mas é... Isso aí, por que eu estou falando? É porque o gestor precisa acompanhar a sua gestão. Ele precisa. Ele não pode deixar na mão de algumas pessoas. Eu lembro que teve uma pessoa que foi citada e ela achava que porque ele fez a defesa, resolvia o problema dela. Mas é pessoal, é sua gestão. Então, eu queria aqui agradecer o Malheiro, deu uma força muito grande em mostrar os caminhos de direito e também, assim, ficar extremamente feliz por essa situação ser resolvida. E isso é para mostrar para o gestor que ele tem que acompanhar a sua gestão. Voto com o relator, senhor presidente. Aprovado. Conanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 130 e 700. Continua com a palavra a sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, como na pauta publicada nós não colocamos o nome do procurador, nós retiramos ele de pauta e traremos ele na próxima sessão. Pois não, será corrigido a pauta da próxima sessão, retirada de pauta o processo. Passamos ao processo agora 135, 241. E tem como relator a sua excelência, conselheiro Ronaldo Polanca, que eu não passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, joizido, conselheiras, conselheiros, a nossa querida Érica, a nossa conselheira Maria de Jesus. Trata-se de recurso de reconsideração do Ministério Público junto a esta Corte de Contas em face da decisão contida no Acordo 11.327-2019-plenário TCE, exarada nos autos do processo eletrônico 124.296, prestação de contas do Instituto de Terras e Terac, referente ao exercício 2016. O relatório técnico preliminar, folha 7 a 9, o complementar de 77 a 80, citação, certidão a folha 14, contra-razões, as folhas 24 a 32, depois a folha 38. O pronunciamento ministerial, folha 85 a 88. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse processo trata de recurso interposto pelo próprio Ministério Público de Contas, em peça da lágrima do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. O doutor Mário argumenta que a prestação de contas do Iterac exercício 2016, julgada através do acordo 11.327-2019, de responsabilidade do senhor Glenilson Araújo Figueiredo, merece uma decisão diferente. Na verdade, o gestor não incorporou ao patrimônio da entidade os seguintes imóveis, creche, coração de Jesus, seringal São Sebastião e seringal extrema. E a corte, ao julgar a prestação de contas, fez recomendação, apenas recomendação, para que fosse feita a avaliação monetária dos dois últimos bens, mas sem fixar nenhum prazo para essa providência. O recurso pede que a prestação de contas seja considerada irregular, ante a omissão no dever de prestar conta, porque a falta de contabilização representa isso, e também que o gestor seja condenado a aplicação, a pagamento de multa à sanção, por infringência contábil, conforme dispõe o artigo 54, parágrafo único, combinado com 89, incis 1, da lei orgânica desse tribunal. Atuou como custos-leges nesse processo, o procurador Sérgio Cunha Mendonça, que faz referência às contras-razões protocoladas pelo gestor, Sr. Glenilson Araújo Figueiredo, através da qual ele alega que os bens não integram e nem integraram o patrimônio do Iterac, e, na verdade, esses bens foram registrados em nome do Estado do Acre, e fez referência a folhas que já tinham sido juntadas ao processo para provar essa alegação, e acostou novamente essa mesma documentação. A análise técnica considera que, mesmo sem registro em nome do Iterac, no balanço patrimonial, o Iterac faz registro desses bens na quantia de R$ 440.605,00, com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento, para o fim de que o acordo seja reformulado, para considerar a prestação de contas como irregular e a aplicação de multa ao gestor. Este é o parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Pode ligar o microfone, Sra. Excelência. Como bem já relatou o nobre procurador, em sede de recurso, o Ministério Público expressou-se de forma contrária ao julgamento desta corte. Objeto do acordo 11.327, barra 2019, plenário, ao qual julgou como regular com ressalva as contas do Sr. Glenilson Araújo Figueiredo. Mesmo que a instrução tenha confirmado a ausência de contabilização dos seringais, contabilização dos seguintes imóveis, Seringal São João, São Sebastião e Seringal Extrema. Argumentou ainda que a pendência constitui no mínimo a omissão no dever de prestar conta e séria infringência contábil, já que as aquisições são antigas. As contrarrazões, as folhas 24 a 32, o responsável argumentou que os seringais extremos de São Sebastião, objeto de recurso e reconsideração, não estão no rol dos bens do ITERAC, mas do Estado do ACRE. Em relatório complementar, a unidade técnica opinou pelo recebimento e conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito pelo seu provimento parcial para reformar o item 2 do aresto recorrido, de modo que esta Corte de Contas determine que o atual responsável pelo ITERAC proceda à correção da situação encontrada em prazo a ser estipulado pelo plenário o item 1 do aresto recorrido seja reformado para que conste como ressalva a falta de atualização do inventário analítico de bens imóveis do ITERAC em situação e substituição à atualização monetária dos seringais extrema e São Sebastião. Em parecer do Ministério Público, ele argumentou que mesmo sem imóveis registrados em seu nome, o ITERAC fez lançamento no balanço patrimonial de saldo na conta bens imóveis no valor de 440 mil reais e 605 referente aos imóveis citados acima. Citou ainda que a área técnica identificou fragilidade na contabilização dos imóveis no exercício de 2016. Bom, verificando os autos, constata-se que o cerne da questão são as inconsistências contábeis levantadas pelo Ministério Público, o que ensejaria, segundo o parecer ministerial, a irregularidade das contas e a aplicação de multa à sanção que, a meu ver, não merece prosperar. Denota-se que durante toda a fase introdutória, instrutória, não ficou comprovado que as inconsistências contábeis levantadas foram suficientes para demonstrar um suposto dano ao erário em face da falha formal apontada. Aliás, sequer foi levantada tal situação. No tocante à suposta omissão no dever de prestar contas, em face da não contabilização dos seringais extremas de São Sebastião, também não vislumbro a ocorrência de lastro probatório ou suficiente para caracterizar a irregularidade da matéria com aplicação de multas, mas não somente falhas formais passíveis de correção nas próximas edições da matéria. Vale lembrar que, salientar ainda que o advento da nova lei e os seus decretos regulamentar, o gestor só responderá pessoalmente se ocorrer em caso de dolo ou erro grosseiro, que também não restou comprovado nos autos em epígrafe. Aqui eu faço, levanto o decreto lei número 4.657 de 4 de setembro de 42 e o seu artigo 28 e depois o decreto 9.830 de 10 de junho de 2019 da responsabilidade do capítulo 4, responsabilização do agente público na hipótese de dolo ou erro grosseiro. O artigo 12, o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir direta ou eventualmente ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Parágrafos, primeiro, considera-se erro grosseiro aquele manifesto evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Não será configurado um erro grosseiro do agente público se não restar comprovado nos autos do processo de responsabilização situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o erro grosseiro. No parágrafo terceiro, o mero nexo de causalidade entre conduta e o resultado danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o erro grosseiro do agente público. O montante do dano erário, ainda que no parágrafo quinto, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar esse erro ou dolo. No parágrafo sexto, a responsabilização pela opinião técnica não se estende de forma automática ao decisor que a adotou como fundamento de decidir e somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os agentes. Bom, ao nosso entender, em face das contatações acima, o voto conheceu o presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo nos termos do artigo 68 da lei complementar 38, complementar estatal, 38, barra 93, no mérito dar-lhe provimento parcial para retificar o acordo 11.327 barra 2019, plenário TCE Acre, para no item 1, considerar como regular com ressalvas a prestação de contas do Instituto de Terra do Estado do Iperac, exercício orçamentário 2016, com base no artigo 51, inciso 2, da lei complementar estadual 38, barra 93, e responsabilidade do senhor Glenilson Araújo Figueiredo e a senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado, diretores presentes à época. Aqui valendo como ressalva a ausência de atualização do inventário analítico de bens imóveis do Iterac no exercício de 2016. No item 2 do aresto recorrido, determinar que no prazo máximo de seis meses contados a partir da notificação do presente resultado, o atual responsável pelo Iterac proceda à correção da situação encontrada pela notificação do responsável do resultado presente em julgamento e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. é o nosso entendimento, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Senhor presidente, uma questão de ordem? Eu consulto ao nobre conselheiro relator se ele dá prazo, porque a conclusão da área técnica conforme foi relatado pedia modificação no sentido da prazo, que era um dos questionamentos do Ministério Público na decisão anterior. A decisão anterior já mandava fazer a correção, só que não deu prazo. E seis meses, nobre procurador. Seis meses, né? Obrigado. Seis meses. Obrigado. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho a senhora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto pelo presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, é extremamente interessante, extremamente interessante essa posição e aqui se percebe uma anotação frágil do patrimônio e de imóveis do Estado, porque uma parte ela está dentro do Iteracre e uma parte está lá na Procuradoria Geral do Estado, que foi o que fez essa situação aqui. Se por acaso o Iteracre não tivesse lançado os três seringais que estivessem no nome dele, aqui seria um erro grosseiro, mas acontece que esses três estão na PGE e em 2006 nós ainda não estávamos, estávamos dentro do prazo de ajuste que ia acompanhando a Secretaria do Tesouro Nacional que terminou em 2018. Então, eu acompanho, voto, nobre relator, está perfeito com o prazo de correção, mas de qualquer forma a partir de 2018 entendo que a contabilização dos imóveis do Estado juntando o PGE e o Iteracre tem que bater 100%. Então, eu acompanho o voto do nobre relator e apenas recomendaria a DAF que a partir de 2018 prazo dado pela Secretaria do Tesouro Nacional os imóveis, o balanço do imobilizado na parte de imóveis seja verificado. É assim que eu voto, senhora, acompanho o voto. Eu pergunto ao nobre relator se ele acompanha esse entendimento para acompanhamento da DAF. Eu acompanhei o relator, apenas também recomendei à DAF que a partir de 2018 acompanhe o imobilizado na parte de imóveis conforme a Secretaria Recazional. Isso não está no voto do relator. Então, eu queria ver o relator. Eu incorporo, senhor presidente. Obrigado. Eu incorporo, na verdade, senhor presidente, nobres conselheiras e conselheiros, essa parte de regularização fundiária que foi tomada no último governo, por exemplo, o município de Chapuri é um antigo seringal. Eu trabalhei lá, havia muita dificuldade para você juntar a documentação das propriedades para ir junto ao banco pedir financiamento porque o seringal ainda estava em processo judicial dentro das famílias. Então, essa situação às vezes tinha que ser transferido para o Estado. foi complexo esse processo do Estado do Acre. Eu passei por isso porque eu atuei na área em Chapuri, de empresário, foi uma maior dificuldade encontrar a família para fazer a doação do terreno da área onde estava a fábrica de castanho em Chapuri. e me parece que alguns seringais depois se conseguiu doar para o Estado para ele poder fazer o processo de regularização fundiária. E eu acho que nós devemos acompanhar, inclusive, os próprios loteamentos urbanos. O ADAFO deveria acompanhar porque os loteamentos urbanos, uma parte dele, 20% arruamento, 10% área institucional e 5% área verde. Essas áreas deveriam ser cadastradas como patrimônio do município. E não são. Na hora que é cadastrado um loteamento urbano dentro das prefeituras, passa somente pela área lá do plano diretor, se está respeitado o código de obra, mas não é visto que há uma parte desse patrimônio que vai fazer, vai ser incorporado ao patrimônio municipal. Tudo isso deve ser acompanhado pela ADAFO. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão para esclarecimento? Não, não, procurador. Me ocorre agora o seguinte, não ficou bem claro para mim, se a decisão é dando seis meses a partir da comunicação do Interac para corrigir a irregularidade ou se é para considerar a partir de 2018, ou seja, já devia estar corrigida hoje. Obrigado, senhor presidente. eu acredito que é para fazer a correção agora e a partir de 2018 é o total, o acompanhamento de todo o registro dos imóveis gerais. Este aqui específico, eu acredito que é esse o voto do novo relator para dar o prazo. conselheiro eu acho que a partir de 2018 houve todo um acompanhamento lá no executivo. No entanto, o voto é agora, nós não podemos, deve ser feito a partir do comunicado aos novos gestores. e permita, só antes do meu voto, senhor presidente, a minha preocupação é igual a do doutor João Isidro, porque como nós estamos no ano de 2020 e o conselheiro Malheiro colocou no voto dele o acompanhamento já nas prestações de 2018, a minha preocupação foi igual a do doutor João. Se esse comando no prazo de seis meses para a correção agora não ficaria inócuo, tendo em vista que a partir do ano de 2018 as prestações como bem colocou o conselheiro Malheiro, elas têm que bater nesses bens. E aí, esse prazo dado agora não ficaria sem efetividade. Conselheira Dulce. Doutor João que é a mesma minha. Conselheira Dulce, acrescentando mais um item a essa sua colocação, esse processo julga a prestação de contas do Interac ou o recurso da prestação de contas do Interac para 2016. Me parece que o comando que está sendo colocado ele seria em geral, ou seja, extrapolaria em muito o objeto destes autos. Obrigado. Eu não sei na parte jurídica, se retrocedesse, os gestores já estão fora, né? Sim. como é que eles iriam corrigir? Aí, para a correção seria para o atual, né? Do atual. Foi o que o conselheiro Mário colocou e nas prestações a partir de 2016, a DAPRO precisa verificar esses dados se eles estão compatíveis entre as instituições. É isso, conselheiro Mário? Perfeito, perfeito. A correção agora que tem que ser feita, já que há uma incorreção, tem que ser feita a correção. Foi dado o prazo. E para a DAPRO é a orientação no sentido de que a partir de 2018 não esqueça mais de olhar até o prazo que a gente deu em função da STM, né? Entendido. Entendido agora todos? Sim. Continuamos a votação, então, conselheira Dulcinea Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra, agora com o processo 131.760. Tratos altos de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadoras da lei de responsabilidade fiscal na Prefeitura Municipal de Porto Valter. Relatório preliminar as folhas 26 a 40 em análise A segunda IGCE detectou que embora o ente à época estivesse com as despesas de pessoal acima do limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal realizou durante o exercício de 2019 atos que elevaram as despesas com o pessoal citado o gestor apresentou defesa as folhas 56 a 83 e em relatório conclusivo a área técnica as folhas 92 a 105 o Ministério Público emitiu parecer a folha 85 e 109 é o relatório senhor presidente Obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se da prática de ato tendente a aumentar a despesa total com pessoal no município de Marechal Taumaturgo na gestão do senhor Isaac da Silva Pianco quando o município já se encontrava com excesso nas despesas totais com pessoal especificamente trata-se do edital número 1 barra 2019 do edital número 2 barra 2019 ambos publicados no diário oficial do estado de 29 de janeiro de 2019 que objetivava contratar pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária excepcional do município para formar cadastro de reserva para atender as áreas de educação saúde assistência social e obras do município naquela oportunidade o município registrava despesas totais com pessoal da ordem de 67,84% da receita corrente líquida quando o máximo permitido em lei é de apenas 54% dessa base de cálculo a instrução noticia que todos os aprovados no referido edital nos referidos editais foram convocados a assumir em seus cargos até o dia 21 de janeiro de 2020 regularmente citado o gestor alega incompetência desse tribunal para esse tipo de controle o que não é correto em razão do que dispõe o artigo 37 inciso parágrafo segundo e inciso 11 da constituição federal a própria lei orgânica a própria lei de responsabilidade fiscal que disciplina percentuais máximos com a despesa total com pessoal e providências acautelatórias quando dá contratação de pessoal mesmo estando dentro do limite como que o gestor prove que tem recursos no exercício e nos dois subsequentes para pagar a despesa decorrente e a própria lei orgânica desse tribunal então o tribunal é sim competente para essas para esse controle com essas considerações o parecer ministerial da lávara do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela nulidade do certame e das admissões por inobservância ao disposto nos artigos 16, 17 e 20 da lei de responsabilidade fiscal pela condenação do gestor ao pagamento de multa a cessão por grave infringência norma legal para cada ato praticado ou seja cada uma das contratações efetivadas pela aplicação da multa prevista no artigo quinto parágrafo primeiro inciso quarto da lei 10.028 barra 2000 que é a lei de crimes fiscais em razão dele não ter adotado as providências para reduzir a despesa total com o pessoal aos limites legais nos prazos e nas condições definidas na lei de responsabilidade fiscal pela cientificação da câmara do que foi julgado neste processo e pela pelo encaminhamento do apurado para conhecimento do ministério público estadual para as providências que entender adotar este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência relator para o seu voto verificando verifica-se que o prefeito Isaac da Silva Piaco prefeito de Marechal Tomaturgo mesmo estando com limite gasto acima do limite prudencial praticou os seguintes atos realizou concurso para provimento de cadastro de reserva para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e o suprimento especial de cargos da educação da Secretaria Municipal de Educação edital 01 barra 19 cargos públicos e cadastro de reserva para atender necessidade temporária e excepcional interesse público para formar equipes para atender programas e convênios e o suprimento excepcional de cargos efetivos na área de saúde como bem já falou o procurador assistência social e obras no município aqui o edital 02 2019 contratação dos profissionais de nível superior técnico e médio para a lotação nas secretarias municipais de educação saúde assistência social e obras no tocante aos profissionais contratados mesmo que provisoriamente para atuar junto às secretarias municipais de educação saúde assistência social e obras não entendo como irregularidade pelo menos no caso concreto primeiro são serviços essenciais para atendimento às ações de atenção básica em saúde especialmente dos usuários do sistema único de saúde SUS atendendo uma política nacional de saúde segundo atende um mandamento constitucional de acesso universal à saúde pública artigo 196 assistente social o artigo 203 e educação o artigo 205 e de forma subsidiária a secretaria de obras que executa também ações para a consecução dos objetivos citados nos artigos anteriores tais como construção e reforma de escola imposto de saúde implantação de serviços de saneamento básico e outros portanto no tocante as ocorrências descritas nos itens acima deste voto peço venha para discordar da área técnica bem como do representante do ministério público junto a esta costa e contas e acolher as razões e justificativas apresentadas pelo gestor as folhas 77 e seguinte aqui eu destaquei o relator o procurador já fez também destaques a ela assim independe registrar que o processo seletivo simplificado questionado não impõe gastos adicionais àqueles já verificados em dezembro de 2016 isso aqui é ele falando mas isto sim tem por finalidade fazer a reposição de pessoal que tiveram seus contratos por tempo determinado encerrados em dezembro último daquele período notadamente professores previsto no edital nós temos que o próprio quantitativo de professores previsto para contratação induz a conclusão da imprecibilidade do certame para o funcionamento regular do ensino municipal aqui ele colocando a necessidade porque o que ele contratou de professor é para substituir os professores que saíram no exercício anterior no ano anterior portanto ao acolher a justificativa de defesa o faço em razão de que o gestor conseguiu justificar a abertura dos editais de concurso assim como as contratações posteriores primeiro porque foi para dar cumprimento e ordenamentos constitucionais aqui já citados artigos 196 203 e 205 em segundo lugar foi para reposição de pessoal o que atende ao estipulado na lei de responsabilidade fiscal pois a instrução apurou que em outubro de 2018 data da última remessa do relatório de gestão fiscal à época com os limites da despesa total de pessoal em 79,01 da receita corrente líquida em novembro de 2019 os gastos com pessoal eram da ordem de 65,84% ou seja mesmo com as contratações advindas dos concursos horas sob júdice os gastos com pessoal como se verifica nos dados informados no relatório de gestão fiscal demonstrativo da despesa com pessoal orçamento fiscal e da seguridade fiscal 08 de 2019 e 11 de 2019 reproduzido de forma resumida no quadro abaixo então aqui eu coloco a diminuição de de 79 para 65,84% assim considerando que as contratações eram de extrema relevância para a municipalidade ainda que mesmo após mesmo após tais contratações a municipalidade reduziu os gastos com pessoal voto pela não aplicação da multa gestor pela notificação do prefeito aqui o voto final pela notificação do prefeito do município de Marechal para que se abstenha de promover atos que aumentam a despesa de pessoal enquanto perdurar a extrapolação do limite e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhoras conselheiras e conselheiros em votação excelência eu acompanho na íntegra o nobre relator conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o relator seu presidente conselheiro Antônio Malheiro eu quero pedir venha nesse processo porque o gestor desde que entrou ele não ele entrou com 64 e está sempre ali 70 75 agora que está tentando chegar em 65 não mandou os consistentes de 2020 que também estão altos então esta não é a condição que a gente tem tirado a multa então nesse sentido pela comunicação da nulidade dos atos praticados quando é cima do limite da lei de responsabilidade fiscal pela aplicação pela notificação para que reconduz ao limite pela comunicação pela aplicação de multa de 14.280 e pela comunicação da decisão OTJ Ministério Público e Câmara Municipal é como voto senhor é já foi não conselheiro senhor presidente eu quero também acrescer ou melhor eu gostaria também de colocar a multa em 14.280 acompanha o entendimento então do conselheiro Antônio Malheiro não é isso? isso isso conselheira do Cineia Benício voto com o conselheiro Antônio Malheiro conselheira Nalu Maria voto com o conselheiro Polanco com o relator senhor presidente então empatou é é e a Dússia está havendo um empate já com o voto conselheiro relator acompanhou conselheira Nalu e conselheiro José Augusto já com o voto do conselheiro Malheiro acompanhou o conselheiro Valmir Ribeiro e conselheira Dulce então eu vou votar para tirarmos o desempate e já que esse tribunal já tem decididos em processos anteriores no mesmo sentido do voto do conselheiro Antônio Malheiro então eu acompanho o conselheiro Antônio Malheiro já que esse tribunal tem já em processos iguais tem acompanhado este entendimento aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 131 897 que continua como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco obrigado obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima referente ao exercício orçamentário financeiro 2018 a responsabilidade é o senhor Rogério Correia Moraes presidente da Câmara época a nossa área técnica emitiu relatório as folhas 90103 constatando diversas inconsistências de ordem contábil e ausência de comprovações de recolhimentos de obrigações patronais opinou a área técnica pelo julgamento como irregular com devolução de recursos e aplicação de multas citações das folhas 108 do senhor Rogério Correia Moraes presidente da Câmara e 109 as folhas 109 o senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador a época certidão de prazos a folha 113 os responsáveis citados o presidente da Câmara e o contador se quedaram em Neste o Ministério Público junto a esta Corte de Contas emitiu parecer as folhas 117 a 120 é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Manso e Lima exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Rogério Correia de Moraes presidente encaminhada temperativamente a esta Corte de Contas no dia 29 de março de 2019 regularmente instruída foram demandados ao contraditório além do presidente o senhor Rogério Correia de Moraes também o contador senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo contudo nenhuma resposta foi apostada aos autos implicando na revelia dos mesmos nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 48 da lei orgânica deste tribunal e por conseguinte confirmando as irregularidades catalogadas pela instrução que revelam graves infringências às normas legais e regulamentares atinentes à gestão e à contabilidade pública conforme se passa a descrever item 1 infringência ao estabelecido no artigo segundo parágrafo segundo item 1 a linha B combinado com anexo 5 item 5 do manual de referência quinta edição a que se refere à resolução TCEAC número 87 barra 2013 em razão do responsável não ter enviado na sua prestação de contas o extrato bancário da entidade com o saldo indicado na sua conciliação bem como não encaminhou o inventário de bens imóveis quanto a esse aspecto é importante ressaltar que com relação ao extrato bancário e a conciliação a instrução acabou confirmando que houve a execução total dos duodécimos transferidos à Câmara Municipal não restando saldo para o exercício seguinte conforme conciliação bancária item 2 infringência lei 4.320 de 64 artigos 94 95 e 96 e também ao manual de referência a que nos referimos no item anterior tendo em vista a divergência entre o valor do almoxarifado apresentado no balanço patrimonial e o que consta do relatório de material de consumo que apresenta esse zerado é uma divergência da ordem de 68.938 reais e 76 centavos item 3 infringência aos artigos 94 95 e 96 da lei 4.320 barra 94 e ao manual de referência modelo 4 a que se refere a resolução TCA número 87 barra 2013 tendo em vista a impossibilidade de se atestar ao valor dos bens imóveis escriturados no balanço patrimonial pois a divergência no valor de 30.237 reais e 9 centavos a maior quando comparado com o relatório de bens imóveis constantes das folhas 20 a 46 dos altos enquanto o balanço patrimonial registra um saldo de 108.733 reais e 4 centavos o inventário analítico de bens imóveis registra 138 970 e 13 ou seja há mais bens levantados pela comissão no inventário do que os que foram registrados no balanço patrimonial item 4 infringência também aos dispositivos já mencionados em razão da impossibilidade de se atestar desculpa infringência ao artigo 29 letra A inciso 1 da constituição federal de 88 tendo em vista que a câmara municipal aplicou nas suas despesas totais do poder legislativo um percentual superior a 7% das receitas tributárias incluindo as transferências efetivamente realizadas no exercício anterior 6 infringência aos preceitos da lei 8.212 barra 91 artigo 22 inciso 1 e da lei 8.036 barra 90 artigo 15 tendo em vista a contabilização e recolhimento a menor das obrigações patronais devidas no exercício no valor equivalente a 55.049 reais e 78 centavos faltou contabilizar e recolher essa importância item 7 descumprimento ao disposto no artigo 15 inciso 5 parágrafo 1 da lei das licitações incorrendo o gestor na conduta prevista no artigo 96 inciso 5 da mesma lei em razão da contratação de serviços com locação de sistema de gestão pública com valores superiores à média praticada no mercado gerando um gasto médio anual a maior no valor de 12.960 reais para o ente para o este sujeito à devolução e tem o relatório preliminar suscitando a hipótese da revelia complementa sua proposta de encaminhamento opinando pela irregularidade das contas da digestão da Câmara Municipal de Mansolim exercício 2018 com devolução dos valores pagos a maior na contratação descrita no item 7 acima sob a responsabilidade do presidente daquela casa legislativa de 2018 acrescido de multas acessória e sanção esta última também ao contador responsável o processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 15 de maio de 2020 compulsão dos autos resta claro que a composição patrimonial do legislativo de Márcio Lima apresenta inconsistências na sua comprovação considerando a incompatibilidade da documentação que deveria dar suporte aos lançamentos contáveis notadamente os saldos apresentados no balanço patrimonial demonstrando a falta de fidedignidade dos demonstrativos apresentados nesta prestação de contas e por consequência dos resultados ali demonstrados ademais a instrução destacou a ocorrência de superfaturamento na contratação de serviços de locação de sistemas de contabilidade ressaltando ainda a ausência de especificação detalhada dos serviços que compuseram os respectivos despeitos ante o exposto tendo em vista que os responsáveis foram regularmente citados contudo não aproveitar a oportunidade este Ministério Público de Contas opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Márcio Lima referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Rogério Corrêa Moraes presidente com fundamento no disposto no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação do senhor Rogério Corrêa de Moraes a devolver os cofres do Tesouro Municipal a importância de 12.960 reais em razão da contratação de serviços de locação de sistemas de gestão pública com valores superiores à média praticada pelo mercado acrescidos de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário desta corte consoante autorização incerta dos artigos 54 capte e 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela condenação do senhor Rogério Corrêa de Moraes presidente ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas neste parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela condenação do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador responsável à época ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 2 3 4 e 6 deste parecer que configuram graves infringências às normas legais de regência da matéria relacionadas diretamente às atribuições de seu cargo que é de contador ou seja inconsistência dos valores registrados nas contas de bens móveis e móveis almoxarifado bem como a não contabilização e recolhimento do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício tudo isso nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal 5 pela abertura de processo autônomo com vistas a apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Mâncio Lima no exercício 2018 em razão da ocorrência descrita no item 5 deste parecer e o que consta do inciso 1 parágrafo 2 do artigo 29A da Constituição Federal de 88 6 pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 6 deste parecer que é o não recolhimento integral das obrigações patronais e 7 pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade CRC Acre para as providências que entenderam adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente como se viu aí o excelente parecer do Ministério Público já relatou boa parte do que aconteceu na gestão de uma Câmara Municipal interessante que uma coisa tão pequena ali tem tantos desafios a enfrentar bom o nosso voto nos termos do artigo 51 inciso 3 a linha B e C da lei complementar estadual 38 barra 9 3 julgar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Mancio Lima referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018 a responsabilidade do senhor Rogério Correia Moraes presidente a época valendo como irregularidade aqui eu vou listar novamente uma parte do que o nobre procurador falou infringência ao estabelecido primeiro no artigo segundo inciso 2 parágrafo 2 combinado com anexo quinto do manual de referência quinta edição da resolução TCE 87 de 2013 em razão do responsável não ter enviado o extrato bancário da entidade com saldo indicado na sua conciliação e o inventário de bens imóveis segundo infringência a lei 4.320 barra 64 os artigos 94 95 e 96 também ao manual de referência do nosso do TCE 87 número 87 2013 tendo em vista a divergência entre o valor apresentado no balanço patrimonial e o relatório de material de consumo doente aqui do almoxerifado na importância de 68 mil 938 reais e 76 centavos infringência a lei 4.320 ao terceiro artigo 94 95 96 também do manual de referência 87 2013 do Tribunal de Contas do Acre modelo 04 tendo em vista a impossibilidade de se atestar os bens móveis no balanço patrimonial pois há divergência no valor de 30 237 reais e nove centavos o quarto é infringência a lei 4.320 barra 964 também dos artigos dos artigos 94 95 96 do nosso manual de referência número 87 barra 2013 modelo 05 tendo em vista a impossibilidade de se atestar os bens imóveis no balanço patrimonial aqui no valor de 30 mil reais quinto infringência ao parágrafo quinto artigo 153 e dos artigos 158 e 159 da Constituição Federal de 88 tendo em vista a aplicação de percentual superior aos 7% da receita tributária das transferências previstas no parágrafo quinto artigo 153 e nos artigos já citados 158 e 159 efetivamente realizados no exercício anterior sexto infringência aos preceitos da lei 8.212 barra 91 artigo 22 inciso 1 e a lei 8.036 e 36 barra 90 artigo 15 tendo em vista a contabilização e recolhimento inferior ao valor integral das obrigações patronais devidas no exercício 55 mil e 55 mil 49 reais e 78 centavos bom descumprimento sétimo descumprimento aos artigos 15 inciso 5 parágrafo primeiro e artigo 96 inciso 5 da lei 866 barra 93 contratação de serviço de locação de sistema de gestão pública com valores superiores à média praticada pelo mercado gerando um gasto médio anual a maior no valor de 12.960 reais pelo ente pela câmara municipal então pela condenação do senhor Rogério Moraes a devolver aos cofres do tesouro municipal a importância de 12.960 reais em razão da contratação de serviços de locação de sistema de gestão pública com valores superiores à média praticada pelo mercado pela aplicação de multa sanção aos senhores Rogério Corrêa Moraes presidente da câmara época e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador no valor de 7.140 reais em razão das inconsistências contábeis apontadas nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 e aqui pela abertura de tomada de conta especial para verificar os encargos sociais do INSS e FGTS que foram devidamente apurados e recolhidos no período porque aqui é um valor a recolher e eles não fizeram o registro correto tem que saber qual é o registro correto eu não faço encaminhamento para o INSS e o e o Ministério do Trabalho conforme coloca o nobre procurador por último pelas notificações dos senhores Rogério Correia Moraes presidente da Câmara e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador do resultado deste julgamento pela recomendação ao atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e por último pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanho o relator conselheiro Valmir Ribeiro pode ligar o microfone conselheiro Valmir pois não sou presidente acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro excelência é um voto longo com o que eu que eu acompanho mas só pra pra frisar nos pontos houve devolução dos 12 mil com 10% e multa foi sem os 10% conselheiro Malheiro entendi a devolução foi sem os 10% mas houve a multa de 7.140 devolução de 12 mil e os 10% os 10% não é isso? é isso eu não coloquei mas eu adoto o que você está colocando é porque o que eu queria colocar é o seguinte em 2018 aquele valor de 8 mil ele foi majorado para 17 mil não há devolução desculpa Malheiro sim o que eu queria colocar é que em 2018 aquele valor que nós temos adotado de 8 mil ele passou para 17.600 inclusive tivemos até um processo de 2016 ficamos em dúvida mas em 2016 mantinha-se o valor de 8 mil então para mantermos o mesmo critério eu sugeriria não pedir a devolução mas majorar a multa para 14.280 com relação ao gestor e também não abrir a tomada de contas mas comunicar a DAFO que a verificação da transferência maior que o 7% do prefeito para a Câmara fosse avaliada na prestação de contas do prefeito ao invés de abrir um novo processo para isso então meu voto é o mesmo do relator apenas com essas duas alterações é como voto e eu incorporo as suas as suas sugestões nobre conselheiro Malheiros acompanho o voto na entrega excelência já que o nobre relator acompanhou as sugestões do conselheiro Malheiros então passamos a votação continuamos conselheira Dulcinea Benício qual relator excelência conselheira Nalu Maria não era era só isso que eu ia falar da questão do valor né que em 2018 na verdade eu tinha me esquecido eu achava que era 8 mil ainda é foi em julho a alteração foi em julho de 2018 então para manter o mesmo critério a gente majora a multa e tá correto eu sou defensor disso semana passada nós tivemos um processo e eu até estava conversando com o Malheiro né Malheiro mas foi quando não sei o que e aí a gente lembrou o que tinha sido em 2018 e o processo da semana passada foi 2016 então a gente pediu a devolução então tá correto é com o relator senhor presidente aprovado por unanimidade no termo dos votos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 135 762 que tem como relator agora a sua excelência conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente quero cumprimentar a todos a todas trata-se de processo aberto a partir da comunicação interna 614 da diretoria de auditoria financeira e orçamentária da comunicando a presidência dessa cor de conta sobre o município que estão com os limites da despesa total com o pessoal acima dos 54 permitidos pela lei esse é a prefeitura de Mâncio Lima ele estava com o valor de 60 ponto 42 houve toda uma análise e o ministério público de conta por meio de som e luz procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se as folhas 45 a 47 o relatório senhor presidente obrigado conselheira relatora com a palavra sua excelência do seu procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu nós estamos analisando nesse processo o excesso de despesas totais com pessoal por parte do município de Mâncio Lima na administração do senhor Isaac de Souza Lima referente ao segundo quadrimestre de 2019 na verdade o município de Mâncio Lima registra excesso de despesas totais com pessoal desde o exercício de 2017 em 2017 no primeiro quadrimestre as despesas totais com pessoal representavam em percentual da receita corrente líquida 61,76% e nós sabemos que o máximo permitido é 54% no segundo quadrimestre 59,94% e no terceiro quadrimestre o último 64,16% no exercício de 2018 primeiro quadrimestre 66,25% há inclusive uma condenação desse tribunal e a determinação para que a origem reduzisse imediatamente as despesas totais com pessoal ao julgar esse quadrimestre no segundo quadrimestre 64,51% nova decisão do tribunal através do acórdão 11.278 de 2019 mandando reduzir imediatamente as despesas totais com pessoal o que ele não fez porque no terceiro quadrimestre de 2018 as despesas totais com pessoal representavam 64,41% e novamente esse tribunal ao julgar este quadrimestre emitiu o acordo 2484 da segunda câmara agora de 2020 determinando a imediata redução das despesas totais com pessoal ou seja já temos uma duas três quatro determinações da corte mandando reduzir as despesas totais com pessoal e o gestor ainda não fez em 2019 no primeiro quadrimestre 60,93% depois de feito o ajuste contabilizando as receitas que também são de pessoal mas que não foram escrituradas esse título esse percentual passou para 61,67% no segundo quadrimestre que é objeto desta análise 60,42% na análise inicial mas depois da reclassificação das despesas esse percentual passou para 61,88% e no terceiro quadrimestre de 2019 ainda permaneceu com 61,85% ou seja o gestor em nenhum momento desde 2017 adotou qualquer medida ou medidas eficazes para reduzir a sua despesa total com pessoal em descumprimento as determinações da lei de responsabilidade fiscal no artigo 23 e a constituição federal artigo 169 e seus parágrafos na sua defesa ele alega que razões diversas não permitiram contribuíram para que ele não reduzisse as despesas totais com o pessoal nos percentuais e nos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal com essas considerações o parecer da lávora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa ao gestor com base no disposto no artigo 5º parágrafo 1º inciso 4º da lei número 10.028 barra 2000 em razão da não redução da despesa total com pessoal nos prazos nas condições definidas em lei aplicação de multa sanção ao gestor com base no artigo 89 inciso 7 da lei orgânica desse tribunal dada a contumância reiterada reincidência no descumprimento desses limites de despesa total para o pessoal mesmo diante de todos esses acordos da corte relatados antes relatados e pela notificação do atual gestor para que adote as providências necessárias a imediata redução da despesa total com pessoal aos limites definidos em lei fazendo uso para este fim das medidas dispostas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com o artigo 169 e seus parágrafos da Constituição Federal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra sua excelência a relatura para o seu voto obrigada senhor presidente pelo que consta dos altos senhor Isaac de Souza Lima filho mesmo tomando ciência da situação do percentual da despesa total de pessoal que se apresentou acima do limite de gastos com o pessoal durante todo o exercício de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019 não reduziu as despesas aos níveis definidos no artigo 20 ciso 3b da lei de responsabilidade fiscal perdurando até o quadrimestre em análise segundo o quadrimestre de 2019 entretanto considerando o objetivo dos altos que é apurar responsabilidade pelo aumento da despesa total pessoal durante a análise em tela especificamente do relatório técnico não há menção que a extrapolação do limite foi responsabilidade única e exclusiva do gestor por fim cabe destacar que nos municípios especificamente os de pequeno porte como é o caso de Mancio Lima as despesas dessa natureza tem anualmente incremento natural toda vez que aumento do salário mínimo já que os servidores na grande maioria dos casos tem remuneração de no máximo de salarial nacional salário mínimo não podemos esquecer que também os servidores públicos estão regidos por plano de carreira e salário que também e em determinado período avançam nas carreiras tendo impacto direto nas despesas de pessoal assim diante do exposto à incoerência dos meus posicionamentos acerca da matéria como já é sabido pelo plano dessa corte conta voto por notificar o prefeito de Mancio Lima e o Isaac de Souza Lima para que reconduz a despesa de pessoal para o patamar exigido no termo do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite da despesa com o pessoal do executivo municipal encontra-se no segundo quadro de 19 com percentual de 61 ponto 88 encaminhada para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura e a esse respeito é obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal em observância ao artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal remessa do apurado nesse feito a câmara municipal de Mancio Lima para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto não vou acompanhar isso conselheiro Valmir Ribeiro pode votar senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência este é também um gestor que não se enquadra ele não consegue baixar de 60 65% ainda fez a contratação pessoal então para mantermos o voto anterior eu voto pela comunicação da nulidade da contratação do pessoal quando está acima do limite da despesa do pessoal notificação do gestor para que reconduz a sua despesa aos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal aplicação de multa de 14.280 e comunicação ao TJ Ministério Público e à Câmara Municipal é como voto senhores é só para é é as condições já que já que essa corte já tem tomadas avisar ao conselheiro José Augusto e Valmir os votos deles anteriores que é tão divergentes né conselheiro Polanco acompanho o voto presidente conselheira Buciné Benício seu presidente meu entendimento é igual ao do conselheiro Malheiro pela aplicação de multa mas aqui nesse processo especificamente não teve verificação de nulidade de atos não conselheiro Malheiro aí nesse caso seria a aplicação da multa dos 14.280 né e a determinação para que ele volte aos limites né impostos pela lei de responsabilidade fiscal queria ver com o conselheiro Malheiro não perfeito eu tava lendo meu voto de baixo não perfeito perfeito de acordo aí eu concordo aí eu concordo é só pela multa de 14.280 sem comunicação dos atos é isso aí positivo é perfeito então acompanho o voto do conselheiro também acompanho o Malheiro nesse aspecto aí conselheira então deu impacto um dois três presidente eu também vou acompanhar o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro então aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro eu convido agora a conselheira Maria de Jesus para que entre na sessão para relatar os seus processos da falta nobre conselheira já está presente passamos então ao processo 132-039 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigada senhor presidente meu bom dia a todos senhoras e senhores conselheiros senhor procurador nobre secretária Érica já já estou aqui a postos e passo a relatar o meu processo trata o presente processo de inspeção realizada na prefeitura municipal de Feijó instaurado a partir do teor da comunicação interna número 147-2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO informando que a prefeitura municipal de Feijó publicou a convocação de candidatos aprovados em concursos públicos para contratação de pessoal a segunda inspetoria em sua análise emitiu o relatório preliminar de folhas 17 a 20 e conclusivo de folhas 79 a 88 evidenciando que o gestor municipal publicou no Diário Oficial do Estado número 12.484 de 4 de fevereiro de 2019 as portarias número 18 de 29 de janeiro e 19 de 30 de janeiro de 2019 convocando candidatos aprovados nos concursos públicos do município editais número 5 de 2017 e 6 de 2018 quando através de consulta do sistema de prestação de contas SIPAC foi constatado que no terceiro quadrimestre de 2018 o órgão encontrava-se com os gastos totais de pessoal em 54.36% da receita corrente líquida cenário que impedia o gestor de praticar qualquer ato que elevasse a despesa nesta rubrica por força das vedações estabelecidas no parágrafo único artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal o gestor foi citado a prestar esclarecimento sobre a irregularidade apontada como se observa pela certidão de folha 26 em seguida solicitou prorrogação de prazo no que foi atendido e apresentou as suas justificativas o ministério público de contas manifestou-se por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 94 a 97 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se do descumprimento dos limites máximos das despesas totais com o pessoal da prefeitura municipal de Feijó administração do senhor Roberto Cavalcante Lima que estando com as despesas totais com o pessoal acima do limite máximo permitido em lei ou seja 54,27% da receita corrente linda com base no final de 2018 quando o máximo permitido é só 54% ele convocou aprovados em processos seletivos convocou através das portarias 18 e 19 de 2019 publicadas em 4 de fevereiro de 2019 os editais são de número 5 barra 2017 e 6 barra 2018 e quando ele contratou esse esse pessoal esses aprovados a sua despesa total com pessoal tinha sido reduzido para 53,95% que apesar de estar dentro do limite de 54% ainda está acima do limite prudencial que é 51,30% portanto impedido nos termos do artigo 21 parágrafo único inciso quarto de conceder vantagem aumento reajuste readequação de remuneração criar cargo emprego ou função pública alterar estrutura de carreira que implique reajuste contratar pessoal que foi o que ele fez e pagar horas extras a lei municipal número 750 barra 2017 que em tese teria embasado as contratações segundo a argumentação da defesa ela foi considerada nula por este tribunal ao emitir a decisão objeto do acordo 11.050 de 2018 deste plenário o gestor também alega a existência de ação civil pública determinando que ele substituísse os servidores temporários da educação básica a instrução também noticia que depois das contratações o gestor reduziu a despesa total com o pessoal já no segundo quadrimestre de 2019 ao limite de 53,72% e no terceiro quadrimestre ao limite de 48,80% da receita corrente líquida a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima que atuou no feito faz referência que as contratações são para a área essencial que é a educação básica portanto se enquadra na exceção do artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal e com essas considerações ela propõe simplesmente o arquivamento do processo este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência a relatura para a sua proposta de voto obrigada senhor presidente para melhor compreensão dos fatos necessário se faz pontuar alguns esclarecimentos sobre cada certame consultando o portal da transparência da prefeitura de feijó constatamos que o concurso público número 5 destinava-se ao provimento de vagas em cargos de nível superior técnico e fundamental completo para os quadros de pessoal das secretarias de saúde e educação do município foi realizado através da fundação de apoio e desenvolvimento do ensino pesquisa e extensão universitária do Acre no dia 26 de novembro de 2017 a validade do certame foi definida em dois anos podendo ser prorrogado por igual período no dia 15 de março de 2018 através do acordo número 10.686 o plenário desta corte julgou o processo número 24.214 2017 inspeção na prefeitura municipal de feijó para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela LRF em face do edital de concurso público número 5 onde proferiu a decisão pela comunicação ao gestor da nulidade de todos os atos inerentes referentes ao edital de concurso público número 5 pela aplicação de multa no valor de 14.280 reais e mais algumas outras notificações e os encaminhamentos de praxe insatisfeito com a decisão contida no acordo número 10.0686 o prefeito senhor que o Roberto Cavalcante Lima apresentou por meio de seus advogados constituídos recursos de reconsideração gerando o processo número 24.488 de 2018 autuado em 18 de maio de 2018 e julgado em 29 de agosto de 2019 onde o plenário através do acordo número 11.401 manteve a decisão proferida em 4 de fevereiro de 2019 estando o acordo número 10.0686 sobre efeito suspensivo conforme disposto no artigo 68 da lei complementar número 38 o gestor convocou por meio da portaria número 18 publicada no diário oficial do estado número 12.484 de 2019 dois profissionais classificados no concurso público número 5 com relação ao concurso público edital número 6 de 2018 verificamos por meio do edital que sua realização também se deu através da FUNDAP no dia 16 de dezembro de 2018 com validade de dois anos prorrogável por igual período e destinou-se ao provimento de vagas em cargo de nível superior para professor de licenciatura plena em pedagogia para o quadro de pessoal da prefeitura no dia 4 de fevereiro de 2019 através da portaria número 19 publicada no diário oficial do estado número 12.484 foram convocados os 20 primeiros classificados no concurso público número 6 a despesa total com o pessoal do município de Feijó no terceiro quadrimestre de 2018 período da realização deste concurso representava 54,36% da receita corrente líquida as convocações hora em exame datam de 4 de fevereiro de 2019 período em que a decisão do acordo número 10.686 referente ao edital de número 5 encontrava-se sob efeito suspensivo tendo em vista que ainda não havia sido julgado o recurso de reconsideração o que veio a ocorrer em 29 de agosto de 2019 o edital número 6 não sofreu qualquer questionamento e a despesa total de pessoal representava 54,36% da receita corrente líquida destaca-se que mesmo com as convocações no primeiro quadrimestre de 2019 a despesa total de pessoal sofre redução e registra 53,95% da receita corrente líquida e continua reduzindo como pode ser observado no quadro a seguir elaborado através dos dados enviados ao CIPAC então no quadro está demonstrado o comportamento da despesa total de pessoal desde o exercício de 2017 até o terceiro quadrimestre de 2019 onde mostra que a despesa vem reduzindo a cada quadrimestre destacando que no exercício de 2019 quando ocorreu a convocação o primeiro quadrimestre apontava um percentual de 53,95% no segundo reduziu para 53,72% e no terceiro 49,80% outro ponto a ser considerado é que os cargos providos destinam-se a completar os quadros de pessoal efetivo para atender as funções de educação e saúde do município de Feijó asseguradas na carta magna de 1988 como direito de todos e dever do Estado e da família e por fim considerando o tempo decorrido dos concursos e que o Poder Executivo de Feijó tem demonstrado regularidade no tocante ao cumprimento do limite legal estabelecido para despesa total com o pessoal situação cabível para modificar a decisão de nulidade dos atos e tendo em vista o dispor nos artigos 21 e 22 da lei federal número 13.655 proponho a este plenário que notifique o senhor Kelf Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó para que continue adotando as medidas eficazes no sentido de que os gastos com o pessoal não ultrapassam os limites estabelecidos no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é a minha proposta de voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado na hora conselheira em votação conselheiro José Augusto com a relatora senhoras e senhores conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheira relatora é que continua com a palavra agora com o processo 136 803 obrigada excelência trato presente processo de inspeção realizada na prefeitura municipal de Feijó instaurado a partir da CI número 4 de 2020 da diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFA informando que a prefeitura municipal de Feijó publicou o edital número 1 de 2020 processo seletivo simplificado para a contratação de médico da estratégia de saúde da família quando a despesa total de pessoal se encontrava acima do limite permitido a segunda inspetoria com base em sua análise emitiu relatório de folhas 20 e 21 evidenciando que o edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Estado número 12.716 de 9 de janeiro de 2020 em que segundo informações constantes do sistema de prestação de contas constatou que no terceiro quadrimestre de 2019 a prefeitura de Feijó encontrava-se com a despesa de pessoal no patamar de 49,44% da receita corrente líquida portanto dentro dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 27 é o relatório excelência A palavra a sua excelência do procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu ainda a prefeitura de Feijó ainda controle dos gastos totais com o pessoal desta feita é o edital número 1 de 2020 que também é um processo seletivo para a contratação de pessoal por excepcional interesse público só que desta feita é para a contratação de médico para o programa saúde da família o responsável é o mesmo senhor Kieff Roberto Cavalcante Lima Neste processo a análise técnica noticia que ao publicar o edital 1 barra 2020 o município encontrava-se com suas despesas totais com o pessoal do patamar equivalente a 52,23% da receita corrente líquida portanto apesar de abaixo do limite máximo permitido que é de 54% dessa base de cálculo estava acima do limite prudencial que é apenas 51,30% ou seja 95% do limite máximo e a lei de responsabilidade fiscal no artigo 22 parágrafo único dispõe que ao ultrapassar o limite prudencial o poder ou órgão referido no artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal fica proibido de praticar alguns atos dentre eles o de conceder vantagem aumento reajuste readequação de remuneração bem como criar cargo emprego ou função alterar estrutura de carreira que implique em reajuste contratar pessoal e horas extras com essas considerações o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pela aplicação de multa ao gestor com base no que dispõe o artigo quinto parágrafo primeiro da lei 10.028 barra dois mil sem prejuízo da comunicação do apurado à Câmara Municipal de Feijó para as providências que entenderam adotar este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra sua excelência relatora para a sua proposta de voto obrigado senhor presidente e neste processo eu vou divergir do parecer do Ministério Público porque o parâmetro existente no momento era o segundo quadrimestre de 2019 onde foi apurado que a despesa total de pessoal representava 53,53% da receita corrente líquida o que impedia a prática de qualquer ato que acarretasse o aumento nessa despesa mas ocorre que no terceiro quadrimestre de 2019 o gasto com o pessoal da prefeitura atingiu 49,80% da receita corrente líquida o que evidencia que o gestor adotou medidas no sentido de enquadrar se é o limite legal estabelecido no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal diante disso restou comprovado que é quando da publicação do edital número 1 de 2020 a despesa total de pessoal do poder executivo do município de Feijó encontrava-se abaixo do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal inexistindo portanto os pressupostos necessários ao prosseguimento do presente feito assim proponho a este plenário que arquive o presente feito é a minha proposta de voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto mas queria aqui enaltecer também o trabalho da DAFO que se mostrou atenta porque quando saiu a publicação do edital que foi 19 ou 20 de janeiro o terceiro quadrimestre com os 49% ainda não tinha chegado porque só chegou dia 30 de janeiro então mostrou que estão bastante atentos então isso é bom e o acompanhamento está correto e o entendimento da nova conselheira também e assim sendo acompanha o voto senhora conselheiro Ronald acompanha o voto presidente conselheira Dulcinea Benício acata a proposta da conselheira relatora senhor presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade no termo dos votos da conselheira relatora encerrada a pauta é não temos expediente a ser lido é antes de passar as comunicações do vossas excelências eu gostaria aqui de me solidarizar com a família da Jacira aqui aqui no gabinete da presidência pela morte de sua tia Maria de Lourdes Brilhante de Almeida fica aqui o nosso pesar a toda a família que Deus os conforte também da senhora Marilza Barroso de Macedo tia da da Rosadima também é servidora deste tribunal fica aqui nossa solidariedade a família e Deus os conforte por perda de ente querido é antes também de passar a vossas excelências eu hoje recebi pelo whatsapp da procuradoria do estado do procurador João Paulo está aqui em minhas mãos termo de acordo extrajudicial entre o estado do Acre e a família aqui do então nosso posso dizer nosso terreno aqui que vai agregar a nossa área do tribunal e aqui também em anexo anexo único escritura pública de desapropriação amigável do imóvel urbano que faz como autorgante expropriados Cecília Maria Garcia Lima Souza Wellington Melo de Souza César Augusto Garcia Lima Celso Garcia Lima Maria Auxiliadora Magalhães Lima e como autorgado expropriante o estado do Acre na forma abaixo declarado então é uma excelente notícia que eu passo para os senhores depois de vamos lá vamos cá nós Deus quiser vai ser anexado a nossa área esse terreno aqui em volta agradecer todos os senhores o governo do estado também pela essa decisão todos nós tribunais de conta estamos de parabéns com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado seu presidente só um minuto João por gentileza também gostaria de falar que ontem fizemos aqui uma uma aqui também nas minhas anotações uma videoconferência aqui com a escola de contas conduzida pela nossa diretora da escola de contas conselheira Nalu Maria que a escola de contas conduzida pela nossa diretora conselheira Nalu já preparou e está pronto o plano pedagógico político pedagógico da escola de contas eu disponibilizei o nosso grupo para os senhores dar uma olhada e se tem alguma alguma coisa que queira fazer alguma consideração então um trabalho muito bem feito conduzido pela conselheira Nalu Maria pelos servidores ali da da escola de contas estão de parabéns todos que participaram ela ela expôs para a gente aqui ontem numa videoconferência a conselheira Nalu com os técnicos lá da escola de contas muito bem trabalhado estão de parabéns de parabéns também à escola de contas e com isso eu disponibilizo aos senhores para que olhem se tiverem alguma algo a complementar possam fazer com a gente para que a gente possa botar fazer uma aprovar e fica então a nossa escola de contas já com o nosso plano pedagógico político pedagógico agradecer a conselheira Nalu pelo trabalho e estamos de parabéns duas notícias boas o PPP e o terreno passando a palavra a sua excelência o procurador João Isidro de Melo Nel obrigado senhor presidente inicialmente gostaria o ministério público de contas gostaria de se associar às manifestações de solidariedade com as famílias das nossas servidoras pela perda de seus entes queridos hipotecar também a nossa solidariedade ao conselheiro José Augusto e à sua família desejando-lhe pronto restabelecimento com relação ao fato noticiado hoje contraiu o covid-19 parabenizar esse tribunal por ter chegado a termo em composição extrajudicial e já está de posse da escritura pública referente à área do anexo desse tribunal parabenizar a conselheira Nalu e a direção do tribunal também pela realização da videoconferência da escola de contas bem como pela elaboração nesse período do plano político-pedagógico da escola parabenizar também o tribunal por dar seguimento aos trabalhos das sessões das câmaras ontem nós realizamos a sessão da segunda câmara julgados mais de cem processos com êxito então com essas considerações nada mais a comunicar senhor presidente eu também queria não sabia quando eu cheguei o conselheiro José Augusto já tinha anunciado que não sabia que estava com o coronavírus que estava com o covid-19 se cuida meu amigo os dois José pai e filho o Guto também está aqui vem passar as férias trouxe de lá já chegou aqui com ele então tu pegou dele é provável é provável fica aqui que você se cuide estamos aqui também torcendo para que você seja bem leve que você logo se restabeleça passamos a palavra agora ao conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente desculpa desculpa conselheiro Valmir uma palavra conselheiro é é a excelência já da minha por satisfeito já pela interferência mas eu quero fazer coro com todos que se manifestaram com relação a esses breves últimos sucessos do tribunal e vossa excelência o tribunal merecem de fato acho que vem sendo feito um bom trabalho a perspectiva tem que se pensar nos próximos 50 anos já que estamos com 31 enfim e agradecer a solidariedade dos amigos pela situação que estamos passando e dizer que Deus é maior e vamos em frente muito obrigado um bom fim de semana para todos e saúde que o resto é conversa muito obrigado obrigado conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente eu saúdo a todos os senhores conselheiros conselheiras ministério público em especial ao conselheiro José Augusto a quem desejo total recuperação da saúde como também de seu querido filho Guto meu estimado afilhado não há de ser nada são duas pessoas totalmente ativas e ativos aonde continuar porque Deus está na causa por este quadro eu também já passei passei com sucesso graças a Deus e quero dizer que vai dar tudo certo me coloco a inteira disposição a qualquer hora da família do meu padre José Augusto nobre conselheiro e estimo total recuperação o mais rápido possível na realidade é complicado mas que vamos vencer não tenha dúvida nenhuma que vamos vencer quero também parabenizar a escola de contas na pessoa da conselheira na Lu Maria não poderia estar em melhor melhores mãos e parabenizar também o presidente pelo avanço que deu neste terreno e tanto nós estamos em busca de realmente adquirir para o tribunal de contas parabéns presidente realmente foi um avanço muito grande vossa excelência merece realmente quero me solidarizar com a família da Jaceira e também com a família da Marilza Macedo se eu não me engano eu acredito que a Marilza inclusive seja de Brasileia é uma pena mas Brasileia no meu tempo Brasileia para a Solândia era uma só o pessoal continuam realmente assim todos muito unidos ao nosso redor então eu sinto muito também famílias queridas famílias que a gente gosta muito e que Deus abrace realmente este pessoal no seu reino eterno senhor presidente era isso que eu tinha para hoje muito obrigado obrigado nobre conselheiro com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu queria me solidarizar também com as servidoras que perderam seus entes queridos dar um abraço de conforto queria parabenizar a atividade da escola de contas da conselheira Nalu que bom que as coisas estão andando mesmo como todo mundo às vezes um pouco recolhido queria dizer para o conselheiro José Augusto para ter força com o Guto também tudo vai dar certo e queria parabenizar o tribunal na sua pessoa presidente por essa conquista que é importante para o futuro da instituição com as suas instalações pensando longe então isso é realmente bom para o tribunal foi muito bom e fora isso excelência nada mais a comunicar um abraço a todos Conselheiro Ronaldo falando Sr. Presidente da mesma forma que desejar que o nosso colega José Augusto e o e o Guto seu filho que eu tive o prazer de conhecê-lo e recebeu muito bem na sua casa no Rio de Janeiro eu sei que não é fácil enfrentar essa doença mas pelo que eu via ele está com a mesma energia da época do independência né do Juventus e esperamos que ele supere essa fase já falei da Jacira aqui da Marilsa ontem nós fizemos todo o o que deve fazer nesse momento que todos nós estamos sentindo que as famílias do Acre do Brasil do mundo passam né e a Nalu pelo pelo excelente trabalho que faz na escola na verdade precisamos planejar né planejar o futuro o treinamento as novas fases agora o coronavírus nos trouxe a a parte da da inteligência artificial do do da tecnologia como uma base né não adianta mais e pra isso precisa planejamento e uma escola bem planejada com certeza alcança os seus objetivos então precisamos continuar fazendo esse trabalho e o nosso presidente parabéns pela conquista né vamos 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 ver como é que a gente faz logo o próximo espaço para aproveitar a nossa geração aproveitar ainda as novas instalações no mais parabéns pelo trabalho a toda a equipe que nos oferece essa oportunidade de dialogar no momento de saúde precária mas que nos nos trazem novas novas oportunidades né obrigado por tudo aí conselheira Luciné Benício obrigado presidente eu queria também deixar registrado o meu sentimento as palavras nas perdas elas perdem o sentido pra Jacira pra Rosário mande-os um abraço dizer o meu sentimento esteja pela vida delas ao conselheiro José Augusto é o nosso querido Guto também eu o conheci que eles se recuperem que eles se cuidem que a mão de Deus esteja sobre eles dão saúde para que eles vençam essa doença terrível parabenizar a excelência e dizer também meu comportamento pela conquista em relação ao terreno parabenizar a conselheira na lua e as servidoras da escola de contas conselheira pode falar um pouquinho mais alto conselheira é porque eu sempre falo um pouquinho mais baixo parabenizar a vossa excelência pela conquista na aquisição do terreno para a corte parabenizar a conselheira na lua e as servidoras da escola pelo planejamento que é importantíssimo como bem destacado pelo conselheiro parabenizar o conselheiro José Augusto e todos os membros da primeira câmara da segunda câmara pela sessão que já foi realizada com muito sucesso e a próxima será a sessão que será a da da nossa câmara primeira também senhor presidente expressar a grande tristeza nossa a todas as pessoas invitadas no nosso estado e na nossa nação bom dia a todos e que Deus venha nos guardar com a sua mão poderosa obrigada senhor presidente amém conselheira Nalu Maria eu queria também dizer que a gente perdeu mais um outro grande amigo ontem morreu de um câncer que ele vinha lutando há tanto tempo companheiro Arimatea uma pessoa tão querida tão querida Arimatea é um sobrevivente no meio de toda essa vida né ele era um professor de história e a vida toda batalhou no sindicato dos trabalhadores em educação no meio de tudo isso ele quis ser juiz fez direito passou passou para a OAB e mas infelizmente logo depois que soube do resultado da OAB ele também soube o resultado do câncer e vinha lutando vinha lutando já tem um tempo que o o Arimatea vem lutando contra essa doença e ontem ele não aguentou e faleceu é uma dor tão grande perder amigos e perder amigos que estão assim com uma idade boa que estão concretizando desafios conquistas deixa deixa três filhos gêmeos dois meninos e uma menina e a companheira Fátima então minha solidariedade a esse menino essa pessoa tão querida aqui no Acre quando a gente não discutia sobre preconceito racial o Arimatea começou a discutir e não só a questão racial como também a pluralidade da religião o respeito às várias religiões principalmente aquelas de matrizes matizes africanas então candomblé essas outras religiões é um momento bem triste que a gente está vivendo queria também ontem nós colocamos na segunda segunda câmara nossa solidariedade a Jacira e a Rosadma eu tive o prazer de conhecer a Marilza eu vi também uma nota do tribunal sobre um servidor algum parente de um servidor Carlos Alberto foi isso? foi foi também e o Heitor também foi alguém da família foram foram famílias também familiares deixa a gente estudar do meu é pesado para esses servidores obrigado é isso mesmo então é muita gente é muita gente e a ela a Marilza ela 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 era muito devota ela era muito uma pessoa de muita fé é praticante mesmo então ela toda dia 22 a gente faz novena da Santa Rita de Cássia e ela todo dia 22 estava ali naquele cantinho quando eu fecho os olhos eu vejo ela lá sentada no mesmo cantinho a gente a gente na igreja a gente tem um canto eu lembro que o tio Gouveão ele ele tinha sempre um canto ali na igreja do bosque né Maria e e e aí ele a coisa mais triste que ele dizia que ele disse pra mim ele disse tia a coisa mais triste é quando eu entro na igreja porque eu tinha aquele cantinho com ela né então esses cantos que a gente tem nas igrejas da gente é muito muito triste marcam marcam é e também parabéns mas também a gente a vida continua e que felizes essas notícias né também do terreno vai dar pra fazer um canto legal nós temos os conselheiros tem um canto bacana mas o a DAFO não ficou no canto legal e aí vai ser muito bacana também a gente pode pensar em um auditório grande né a gente pode sonhar um monte de coisa o importante é é a união nesse momento de não tipo cada um fazer uma puxadinha eu advogo a ideia de que a gente precisa pensar num projeto único e cada um tentando fazer um pouco né porque em dois anos é impossível que a gente possa fazer alguma coisa mas sempre fazendo um canto porque aqui nós acriando é nós temos o mal da puxadinha a casa da minha mãe era uma graça e o pai e o Frankstein a gente não tinha condição então ia fazendo a partir do momento que tinha então parecia um Frankstein e aí é importante a gente não pensar nessa coisa é pensar num projeto único né bem com quem sabe eu sou péssima para essas coisas então com quem sabe e aí a gente ir fazendo aos poucos queria também parabenizar a equipe da escola isso foi uma conquista muito boa para o Tribunal de Contas porque no marco de medição a gente sempre era avaliado acabava não sendo bem avaliado nesse quesito Maria sabe disso o Malheiro porque eles acompanham essa questão do marco de medição e aí essa também é uma boa tem que fazer a resolução a resolução é uma proposta de resolução então tem que ver qual vai ser o conselheiro que vai assumir eu acho que o Polanco era uma pessoa muito legal em assumir essa esse coisa porque o Polanco e o Dulce eles contribuíram muito para a escola então só queria deixar essas minhas palavras e também viu Zé todos vocês estão em minhas orações eu peço sempre por todos do Tribunal de Contas e ontem eu conversei com a Paula ela já tinha me falado e você e o Guto e toda a sua família estão sempre nas minhas orações como todas as famílias daqui do Tribunal de Contas então um beijo muito grande Obrigado Conselheira Conselheira Maria de Jesus Obrigada Excelência eu estava aqui pensando que eu já tenho até medo de abrir o WhatsApp da nossa associação porque quase todo dia tem uma nota de pesar e naquele dia da Marilsa foram duas então eu quero externar meus sentimentos aqui a Jacira a Rosadma ao Carlos Alberto que foi a mãezinha dele que faleceu e também o tio do Heitor todos esses nesta nesta semana mas também a gente vê que para nos manter nos manter equilibrados vem as notícias boas então a gente sofre a dor da perda dos nossos entes queridos mas ao mesmo tempo a gente percebe que a vida continua e tem que continuar e nós estamos aqui fazendo a nossa parte então essas notícias boas aí quanto a área adquirida pelo Tribunal quero parabenizar também o Tribunal de Contas na pessoa do Conselheiro Cristóvão nosso presidente a escola aí com a Conselheira Nalu à frente também fazendo acontecer as coisas e temos aí agora o nosso plano pedagógico e vamos pedir a Deus que essa pandemia passe para que a gente possa executar né Conselheira porque muitas ações precisam ser presenciais precisam de deslocamento então a gente precisa ter essa condição e ao meu amigo Conselheiro José Augusto o Guto também que é um amigo muito querido as minhas orações se Deus quiser isso vai passar assim levemente né e vocês logo logo estarão recuperados também temos notícia do Alex né que está se recuperando bem agradecemos a Deus por tudo por tudo isso e agradecer aqui a minha participação e mais esta sessão presidente muito obrigada nada a comunicar senhor presidente eu queria só colocar uma situação é que eu gostaria da ajuda de todos os conselheiros do Ministério Público de Contas das conselheiras é porque e de todos os auditores todos os servidores do Tribunal de Contas porque nós temos hoje uma nova realidade e eu não acredito sinceramente não acredito que a gente eu falo isso muito por mim que são asmáticas de nascença e isso vai mudar enquanto a gente não encontrar a vacina não vai isso vai e está vindo outras já está vindo a zica e está vindo o gafanhoto e está vindo a areia e o negócio não está muito bom não então a gente tem que modificar a nossa forma de atuação pensando nisso a escola ela está entrando em contato com o Tribunal com o Tribunal de Justiça porque o Tribunal de Justiça ela tem uma plataforma que eles trabalham com mais de 200 pessoas que dá para que tem as life também né pensando nisso eu morro de medo de falar errado essas palavras porque eu só as minhas filhas vivem mangando as minhas palavras em inglês e aí a ideia é a gente ir tentando fazer isso e ontem conversando com o Cristóvão a gente teve uma ideia de a partir do momento que está se definindo a eleição para novembro a ideia é trabalhar e a gente até falou teu nome e do Malheiro Maria no sentido da gente e também do João do Ministério Público de Contas sobre a questão das orientações do final de mandato nessa nova nesse novo modelo então a ideia é a gente ou fazer live ou fazer aproveitar essa plataforma do Ministério do Tribunal de Justiça que eu tenho certeza conversei ontem com o doutor Anastácio para a gente dar continuidade àquele nosso curso com mais de 50 pessoas e ele está super motivado e também hoje eu vou conversar com o desembargador Roberto que é a escola de contas lá do Tribunal de Justiça e a ideia é a gente fazer esse novo modelo então chamar todos os prefeitos chamar os vereadores fazer aquele encontro que estava tudo já organizado tudo direitinho nesse novo modelo então aproveitar as orientações e não só essa também as orientações do final de mandato mas também outras situações que a gente possa estar usando para poder fazer atuar nessa nova situação então eu gostaria que pedir a ajuda de todos conselheiros do Ministério Público de Contas para que a gente possa pensar nesse novo desafio então o Polanco que é muito bom nessa situação porque a gente não pode parar então a gente precisa continuar e temos poucas pessoas para atuar no dia a dia então o que a gente vai precisar é usar essas novas tecnologias era isso senhor presidente muito bem conselheira Maria de Jesus o tio do Eitor Floriano Alves Bandeira dono do Hotel Plínio em Cruzeiro do Sul acho que todos já se hospedaram no Hotel Plínio lá em Cruzeiro do Sul um cidadão de bem de Cruzeiro do Sul conheci conheci lá no lá no hotel por algumas vezes que estive lá até ele gostava de ficar conversando no café da manhã ali com os hóspedes isso ele mesmo Floriano Alves Bandeira me deu muito bombom quando passava em frente da minha casa que eu vinha da loja dele eu corria atrás dele para pegar uns bombom presidente presidente eu não sabia se era o Floriano era meu amigo toda a família dele tal quero me solidarizar realmente com a família pai do Plínio acho que eu conheço exatamente o Hotel Plínio eu ficava no Hotel Plínio quando ia para Cruzeiro do Sul sempre fiquei muito lá fica aqui meus sentimentos a toda a família o saudoso Floriano Alves Bandeira nossos sentimentos a família que Deus os proteja e esteja meu presidente pois não presidente quando eu viajava eu viajava fazendo inspeções e nessa época nós ficávamos era no Hotel Plínio era praticamente o único que existia lá o Hotel Plínio e o nozinho na outra esquina então era no Plínio que nós ficávamos as equipes do Tribunal de Contas quando iam fazer as auditorias então conheci muito seu Floriano ali isso mesmo fica aqui os nossos sentimentos a toda a família queria agradecer a todos o que a Nalu passou agora em relação a nova novo momento que a gente está vivendo é esse aqui mesmo de tecnologia e ontem nós conversamos fizemos aqui um bate-papo com a Escola de Contas com ela muito proveitoso desse mesmo molde que a gente está fazendo aqui nessa mesma plataforma e nós conversamos sobre a possibilidade mesmo já que esse ano acho que vai ficar impedido de a gente visitar os municípios que a gente possa fazer algo pelos gestores que estão saindo agora no último ano de mandato se a gente pode levar alguma orientação nessa plataforma que a gente está fazendo aqui seria muito importante a ajuda de todos os senhores e senhoras para que junto com a Escola de Contas a gente montasse essa estrutura que a gente lá eu acho que ontem eu acho que já foi aprovado eu acho que no Congresso eu acho que ficou para o mês de novembro o início novembro de novembro as eleições municipais então acho que já tem data e a gente já pode se programar para isso quando seria a nossa melhor época de fazer esse esse encaminhamento fica aqui essa solicitação aí de todos os senhores é encerrada a sessão é encerrada a sessão não há mais ninguém a se pronunciar dou por encerrada a sessão e convido aos senhores a permaneceres para a sessão administrativa ao final desta sessão então encerrada a sessão e convoco uma para dia e hora regimental o e e Legenda Adriana Zanotto